O deck, ele tá entrando bastante na moda agora, e eu particularmente acho muito chique, muito bonito, e ele tem várias formas de ser instalados, cada um faz de um jeito diferente, mas alguns modelos que estão mais na moda agora é você comprar aquelas pecinhas mais quadradas, né, que você pode encaixar uma na outra, tem de vários tipos de madeira diferente, então é importante que você verifique a madeira que você tá comprando, se ela precisa de algum tratamento pra receber a água, a umidade, principalmente se a sua varanda for aberta, e cai uma chuva ali, então é complicado, porque acaba estufando a madeira. Você pode fazer, pode fazer de pallet, tem também esses quadradinhos de plástico, e eu acho super legal, porque aí você pode colocar numa varanda que é aberta, não tem problema, ele imita a madeira, tem a opção que é de madeira em cima, é plástico embaixo, então tem vários modelos mesmo, você pode instalar elas intercaladas, ou tudo retinho, depende do seu gosto, o que você mais gosta, e como essas plaquinhas, elas têm um tamanho meio padrão, às vezes você não consegue comprar a quantidade perfeita pra encaixar totalmente a sua varanda, e aí o que você pode fazer? Você compra aquelas pedrinhas brancas de jardim, e coloca nesses cantinhos que não teve como encaixar o deck, a gente fica muito bonitinha, e se você quiser, dá pra colocar umas pontinhas bem pequenininhas em cima ainda, pra completar o jardinzinho com deck ali, eu acho que fica super chique, e dá um ar muito diferente pra sua varanda.